Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se tem uma coisa que eu sou orgulhosa nessa internet, é da gente poder ter construído uma comunidade tão engajada e tão ativa em construir projetos utilizando diferentes tecnologias. E hoje eu tô aqui pra atualizar vocês das maluquices que essa galera anda fazendo. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente tá falando de protótipo. E protótipo é uma coisa que a gente sabe fazer. E utilizar o serviço da PCBWay é uma forma de profissionalizar um pouquinho mais os seus projetos, transformando eles numa placa de circuito impresso, como, por exemplo, o nosso brinco que eu esqueci de botar, Kigaf, não é mesmo? Então, por exemplo, isso daqui é uma placa de circuito impresso. Esse brinco poderia estar só um pedaço de uma placa perfurada, de uma PCB perfurada, cheio de fios, ou poderia também ser uma mini protoboard presa na minha orelha, mas não! É uma placa de circuito impresso, muitíssimo da bonita, com acabamentos excepcionais. Como o PCBWay permite que tu construa o projeto exatamente da maneira com que tu deseja, e também permite que tu escolha entre uma diversidade de acabamentos pra essa tua placa, com toda a certeza tu vai conseguir tirar o teu projeto de papel, construir o teu PCB exatamente do jeitinho que tu precisa. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Entra lá porque o serviço deles é de qualidade, eu utilizo o serviço deles por aqui, inclusive eu fiz o pedido de algumas placas que vão chegar em breve, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Mas eu não vou dar esse paleta agora não, ninguém tá sabendo o que que tá chegando. Mas é especial, prometo pra vocês. Eu tô tirando esses projetos que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, do nosso Discord. O nosso canal tem um belíssimo de um Discord, onde a comunidade interage por lá, e tem uma abinha bem específica ali, chamada Júlia, olha o que eu fiz. É o local onde a gente organiza pro pessoal ir postando os projetos que estão desenvolvendo, finalizados ou ainda em desenvolvimento, pra gente poder trocar uma ideia, perguntar um pro outro como que fez alguma coisa, ou até às vezes tirar dúvida de alguma partezinha específica de um projeto que tá sendo construído. Vou começar compartilhando com vocês os projetos muito loucos e muito malucos desenvolvidos pela Lele. A Lele faz um tempão que ela vem postando fotinhos dos projetos dela lá na nossa comunidade, e a gente tem incentivado ela a fazer um canal no YouTube, e finalmente! Sigam ela lá, porque ela tá desenvolvendo uns projetos muito legais. E esse projetinho aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha só, deixa eu catar aqui o pedaço do vídeo. Uh, que bonito! É um quadrinho que ela fez utilizando o ESP 8266, e uns LEDs muito dos bonitos, pra fazer um quadrinho especial lá no quarto dela. Então ela consegue ligar e desligar, escolher a cor desse quadrinho. Ficou um projeto super especial, super bonitinho, e é muito legal ver o desenvolvimento e as ideias que ela tava tendo ali enquanto ela tava desenvolvendo esse projeto. Esse daqui é o efeito do quadrinho quando ele tá ligado de noite. Olha só que legal, um negócio super espacial. E como ele tá utilizando o ESP 266, é como se fosse uma automação residencial, de uma luminária inteligente que ela tem, super personalizada, que ela fez. Ficou super bonito. E eu acho que hoje, no dia de hoje, a gente vai ver muitos projetos com LED. Quero ressaltar que existem outros projetos desenvolvidos pela Lelê, que ela já postou aqui no canal, e ela também aceitou o desafio de construir uma impressora 3D do zero. Então não deixem de conhecer as loucuras que a Lelê anda desenvolvendo e anda compartilhando agora de forma mais audiovisual com a gente também. E o próximo projeto que eu quero compartilhar com vocês foi feito pelo Keio Felipe. Tem mais um projeto ainda no vídeo de hoje que foi ele que desenvolveu, que eu sei que eu já vi, que eu separei para mostrar aqui para vocês, mas esse daqui, ele é um projetinho também, mais nessa vibe automação, que ele utilizou um ESP Relé para acender uma das luzes que ele tem lá na bancada dele. Então olha só que legal que ficou. O projeto, no caso, essa telinha aqui verde que vocês estão vendo aqui do lado, é referente a um aplicativo de celular que ele tem. Ele configurou esse botão para ser acionado no celular dele, e agora ele consegue ligar e desligar essa luz com o celular. Isso é uma automação muito legal, e o bacana desse tipo de projeto é que a partir do momento que tu faz uma vez, tu construiu o ESP Relé para acender uma vez a tua lâmpada, cara, tu pode espalhar esse mesmo conceito, esse mesmo aprendizado para diversos projetos. Então tem uns projetinhos que eles são muito coringas para te fazer pelo menos uma vez. E esse daqui é um desse tipo de projeto, e eu acho que ele aplicou muito bem em cima da bancada, porque a gente sempre precisa de iluminação na bancada. Então aqui tem mais fotos de como ele desenvolveu. Ele não deixou nenhum textinho além do vídeo ali para a gente poder esmiuçar como que acontece, mas eu acredito vendo as imagens de que ele substituiu o localzinho onde ele colocaria o interruptor manual por esse ESP Relé aqui. Fez a ligação correta com a rede elétrica dele para poder tanto alimentar esse ESP Relé, dá para ver que vem aqui os pininhos da alimentação, quanto trazer esses pininhos aqui que são da rede elétrica dele para alimentar de fato a lâmpada. Muito dos parabéns, que eu e Felipe, eu sei que ainda vai ter mais um projetinho teu para a gente conversar aqui hoje ainda. Próximo projeto é do João JCSQ. Oi, pessoal. Fiz um aparato técnico. Agora vou compartilhar com vocês. Então, hoje eu tenho um pedal noturno de trilha e a bateria da minha lanterna que está viciada. Hum, eis então que ele fez o quê? Peguei duas baterias, daí ele deu a especificação da bateria, o próprio cara do tutorial. Gosto assim, gosto quando vem informação possível da gente poder saber como foi construído, viu? Pessoal aí, um exemplo para essa comunidade, um exemplo. Em seguida, carreguei, coloquei um Down Buster para transformar os 8.4 volts em 5 volts, adicionei uma chave on-off, para ligar e desligar, conector USB, cabo USB, lanterna da bike. Isso daqui é a demonstração da gambiarra de qualidade. Pegou um negócio que não estava funcionando e transformou num aparato que com certeza está sendo muito útil para ele. Ah, olha só que legal. Ele botou aqui na bolsinha que ele tem na bike, aqui já o botãozinho, para ligar e desligar. Esse tipo de coisa, ter na bicicleta, eu que sou uma pessoa que ando de bicicleta também, isso é muito importante. É muito importante você ter alguma forma de sinalizar que você está ali. Então é uma questão de segurança. Dá para ver que ele conseguiu construir muito bem esse projetinho, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para ele. Agora que eu vi, tem mais uma foto aqui. Olha que bonitão. Ficou bem na frente da bicicleta. Estão as plantas. Que coisa linda. Que coisa linda as plantas. Muito bonito, maravilhoso. E conta para nós se você está utilizando e se está dando certo ainda. Se ainda está funcionando. Está aqui o próximo projeto do Kale. Sabia que ele tinha mais um projeto aqui na nossa lista ainda? Que ele fez um contador de inscritos do canal do YouTube utilizando o ESP01. Eu sei que a Kelly Noia também fez um, que ficou muito legal. Ele fez o casezinho já da placa. Esse daqui parece que ainda está na protoboard. A gente está na fase de protótipo. Queremos estética. Queremos melhoramentos estéticos, hein? Queremos placas bonitonas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Já está o que há para ver qual é o canal do Amiguinho. Opa! Geocast Brasil! Estou gostando demais de fazer esses projetos IoT. Eu acho que até é válido a gente construir um especial IoT. É o passo a mais quando tu começa a fazer IoT nas coisas. Nesse projeto aqui ele utilizou o ESP01 e um Arduino Uno. Acredito que deva ser para utilizar o Arduino Uno como o microcontrolador e o ESP01 então só como se fosse um módulozinho Wi-Fi. O ESP01 ele é mais simplesinho. Dá para fazer um monte de coisa com ele também. Mas é legal também que dá para utilizar ele como se fosse um módulozinho de Wi-Fi. Daí quando tu bota ele em outro microcontrolador as possibilidades são inúmeras, né? O próximo projeto é do Thiago O Thiago. Eu vou admitir para vocês que eu fiquei confusa porque ele não botou nenhuma descrição sobre o que se tratava. Só que eu achei muito bonito e eu gostaria da ajuda de vocês para conseguir decifrar o que é esse projeto. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês. Percebam, percebam e tentem entender aí para mim. Parece que é uma caneca de chope. Tipo quando a gente olha pela estética. Mas é uma caneca de chope que brilha e é muito bonita. E tem outro vídeo que ela está ainda mais bonita. Olha só. Olha isso. Olha que coisa mais bonita. Meu Deus. É muito... Nossa, é muito bonito. Quando eu vi esse primeiro vídeo eu achei que era uma caneca de chope que brilha. Daí eu pensei, pô, que massa. Tipo, do bem que a gente está em pandemia mas na próxima o Toberfest aí pô, baita caneca legal. Mas depois no segundo vídeo ela abre. E daí eu não consegui mais compreender sobre o que se tratava. E quem quiser teorizar em cima desse projeto aí por favor, deixe nos comentários suas opiniões sobre o que pode ser um projeto de Thiago ou Thiago. O próximo projetinho ele foi feito pelo Tails que também é bastante ativo aqui na nossa comunidade e contribui bastante com o desenvolvimento dos nossos projetos aqui, né? Durante as lives. E ele mandou pra gente uma automação que ele fez na casa dele e eu achei muito corajoso porque ele fez isso no forro do teto da casa dele. Observem. Olha isso aqui. eu aposto que agora ele consegue viver a vida dele com mais FPS a casa dele está rodando melhor ficou muito legal ficou muito bonito ficou com uma estética assim muito muito maneiraça eu gostei demais isso daqui eu quero botar LEDs na minha vida eu comprei 5 metros de uma fita LED RGB endereçável vou até catar pra mostrar pra vocês isso daqui vai fazer a minha vida mudar eu terei uma vida com mais FPS depois disso daqui ser instalado agora o que eu vou fazer com isso daqui aonde eu vou botar gostaria de receber sugestões de vocês tá aí fazendo nada tá com umas ideias boas aí compartilha com a gente estamos precisando de umas ideias temos aqui 5 metros de LEDs RGB e eu posso adquirir mais caso necessário e o próximo projeto que eu quero compartilhar com vocês é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Victor Zonta ele está fazendo lives lá na Twitch ele também tem um canal no YouTube onde ele está compartilhando aí o desenvolvimento desse projeto que é esse carrinho aqui que ele é comandado via Bluetooth e tem diversas funçõezinhas que esse carrinho pode fazer mas o mais interessante é ver aqui que o projetinho dele já está encamado está vendo real sanduichinho de uma plaquinha em cima da outra ele estava explicando um pouco ontem sobre esse desenvolvimento e como que está ficando esse carrinho e ele estava compartilhando um feito muito incrível que ele estava pela primeira vez soldando uma PCBzinha que ele estava fazendo ali para ficar personalizada no carrinho dele então eu quero mostrar aqui para vocês algumas imagens alguns detalhes do carrinho mas tem uma parte muito importante LEDs RGB o projeto dele está ficando super robusto e dá para ver assim o quanto ele está desenvolvendo o quanto é acompanhando as lives ou os vídeos que ele faz o carinho e o cuidado que ele tem por esse projeto então cada parte cada etapa que ele vai incluir nesse carrinho ele se dedica muito ele faz aquilo assim tipo bem intensamente sabe eu acho uma vibe muito bonita uma vibe muito legal não esquece de ir sempre atualizando a gente porque está sendo maravilhoso acompanhar o desenvolvimento desse carrinho obrigado por ter enviado aí até bem em cima da hora o videozinho com as imagens do carrinho e o último projeto que eu quero mostrar para vocês quero compartilhar com vocês que foi desenvolvido pela nossa comunidade é um projeto que o Dudu está desenvolvendo ele colocou aqui a seguinte descrição coincidiu com a postagem que a Julia fez no Instagram estou fazendo um projeto de mão mecânica com o Arduino o objetivo é ser algo útil funcional e acessível e a postagem da qual ele estava falando que coincidiu foi essa postagem aqui que é uma prótese feita pela associação Dar a Mão que eles fazem próteses para crianças todas desenvolvidas com impressão 3D e como eu descrevi para vocês antes lá no meu Instagram mais cedo esse tipo de projeto ele enche o coração ele demonstra o carinho que as pessoas que desenvolveram esse projeto tem com a pessoa que vai utilizar ele é tão bonito ele é tão cheio de detalhes e tem uma preocupação tão grande em cada pequena partezinha cada cor utilizada que isso é muito bonito isso é muito importante para quem está utilizando o teu projeto demonstra uma excelência e um cuidado muito grande pela equipe que desenvolveu essa prótese aqui então não tinha como eu deixar de compartilhar um projeto tão bonito com vocês e sigam lá a associação Dar a Mão eu acho que é um ótimo local para vocês se inspirarem demais com projetos incríveis feitos com impressão 3D essa daqui é uma das próteses que eles fizeram mas tem diversas próteses que eles já desenvolveram aqui então tem essa outra aqui também que é super legal e dá para ver que cada uma tem o seu detalhe cada uma tem a sua característica isso é muito bonito e Dudu eu espero muito que o teu projeto dê muito certo continua compartilhando com a gente aqui o desenvolvimento e as suas ideias e as suas dificuldades quem sabe a gente vai te dando ideias e também vamos te ajudando aí nos desafios que tu for tendo nesse desenvolvimento então é isso aí meu povo estes foram os projetos desenvolvidos pela nossa comunidade eu queria fazer esse quadro aqui com mais frequência me digam aqui se vocês gostam desse quadro se vocês acham que ele é legal se vocês quiserem dar sugestões também queria trazer ele pelo menos uma vez por mês porque vocês postam muitas coisas vocês estão sempre ativos fazendo coisas cada vez mais criativas então eu fico muito feliz muito obrigada mesmo para todo mundo que tem compartilhado os projetos ali e vamos compartilhar cada vez mais eu vou tentar fazer cada vez mais esse tipo de quadro aqui porque eu acho que que é legal a gente dar uma olhadinha no que a comunidade está fazendo um beijo para todos vocês eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau